Música 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 Hoje É... Eu dei uma retocada assim no meu tom, né? Com um pouquinho mais claro, mas ainda tem restito de tinta escura no meu cabelo Então a traseira ainda tem parte escura Embaixo também, né? A saída de tinta escura é muito ruim É... Em casa, né? Principalmente, sem profissional é difícil E na razão de hoje eu sou teimosa e vou continuar tentando em casa, tá? É... Bom, chega é o tom de louro, né? Porque no salão todo mundo falava que Não, não vai chegar não Se você não fizer no salão você não vai ficar louro não Queriam escurecer meu cabelo pra puxar a luz, pra não sei o que, não sei o que Aí ó, porra Não tá muito bom, mas tô loura, tá? Bom, hoje eu vim falar sobre nova parceira, tá? Do nosso blog É... Tudo pra beleza Apliques de tic-tac Trabalhar com coisas assim pra cabelo, bastante Bem lindos Eu recebi esse aplique aqui de tic-tac Tá meio embolado, gente Eu fiz besteira aqui, mas... Ó Esse aplique, ele não é um cabelo humano, tá? É... É... Ele é um cabelo de fibra, né? Aquela fibra Dá pra você fazer chapinha Dá pra você usar babyliss Dá pra você fazer várias coisas com ele E ele tem uma qualidade muito boa É... São... Vem com cinco pentinhos, ó Cinco... Cinco pentinhos pra você aprender Que são os tic-tacs E eu achei ele super bonito A cor, ó Vocês vão ver que tá bem diferente Talvez pelo vídeo não vai dar pra ver que tá tão diferente do meu cabelo Mas agora ele tá mais um pouco mais branco E atrás, que é o principal Vai parecer bem mais escuro, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar pra vocês aprenderem Pra vocês verem como eu uso, tá bom? Esse ele é bem grande Se não me engano, ele é 60 ou 70 centímetros Eu não sei, agora eu sinto de cabeça Eu pretendo cortar ele pra ele ficar um pouquinho menor Ficar um pouco mais natural Vou acertar a cor do meu cabelo de acordo com ele Porque já que ele não dá pra tingir Eu tenho que tingir o meu É... Como a cor dele é o ideal que eu quero mesmo Pra mim vai ser bom, tá? Então, gente Eu vou colocar pra vocês darem uma olhadinha Continue assistindo o vídeo Esse aplique vocês vão encontrar Eu vou deixar todo o box Tudo no box de informações Os que vocês encontram, tá? Então, vamos lá Vamos continuar assistindo E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau